Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou mostrar quatro maneiras de fazer vendas na Braip como afiliado e no decorrer desse vídeo, como de costume, vou passar algumas dicas extras pra te ajudar. Então eu recomendo, principalmente se você for iniciante, pra não pular a etapa desse vídeo, assistir até o final, pra não perder nenhuma coisa de importante, tá bom? E uma dica, dessas quatro maneiras que eu mostrar aqui, eu oriento você a escolher apenas uma, escolher uma que você se identifique mais, se aprofundar nela, se aperfeiçoar nela e só depois que você tiver experiência, você pule pra outra, tá? Porque se você tentar fazer as quatro de uma vez, possivelmente você vai ficar perdido aí no meio do caminho e não vai ter resultado, tá bom? Então já vai deixando o joinha no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho. Eu posto vídeo toda semana sobre tráfego pago e marketing digital. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um curso gratuito e o link do meu grupo do Telegram. Então se você quiser entrar lá, é só acessar a descrição, beleza? Então vamos parar de enrolação e bora pro vídeo! Então pessoal, já tô aqui com a minha Bripe aberta. Pra quem não sabe o que é a Bripe, a Bripe é uma plataforma de pagamentos que hospeda produtos físicos e digitais, ou seja, empresas, né, donos de produtos colocam o produto na Bripe pra outras pessoas virem e se afiliarem nesses produtos, né, no caso os afiliados. O cadastro na Bripe é totalmente gratuito, nada dentro da plataforma é cobrado e você não precisa ter estoque pra vender. Você sendo um afiliado, você não precisa de estoque. Você vai se afiliar no produto, a partir do momento que você se afilia no produto, você recebe um link de afiliado. Esse link de afiliado, ele te garante a comissão em cada venda que você fizer. Por exemplo, você vai encontrar uma estratégia pra divulgar o seu link de afiliado. Cada venda que você fizer nesse link, você vai ganhar uma comissão de até 70%, tá? E se o produto for físico, né, a empresa que você tá divulgando o produto que vai enviar esse produto pro cliente final, tá? E se for um produto digital, o cliente recebe por e-mail. Então, no caso, não precisa de estoque. Você só vende o produto, quem fica responsável de enviar é o dono do produto, é a empresa dona desse produto. Nesse vídeo aqui, eu não vou mostrar como que cadastra na Bripe, por quê? Porque eu já fiz um vídeo e eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo, tá? Nesse vídeo, eu mostrei como que cadastra os dados pessoais, como que cadastra os dados bancários, como que se afilia, como que pega link de afiliado, como que camufla. Eu falei tudo, mostrei tudo por dentro no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Então, se você não sabe nada sobre a Bripe, eu oriento, né, depois que você ver esse vídeo aqui, entra aqui na descrição, assiste o vídeo lá pra você aprender tudo sobre essa plataforma. Então, vamos lá. Antes de eu começar a falar, né, as quatro maneiras que tem pra você vender produtos da Bripe, eu tenho que dizer que existem duas formas da gente estar divulgando aí o nosso produto, né, o nosso link. Dentro dessas duas formas, a gente vai usar as quatro maneiras, tá? A primeira forma seria o tráfego orgânico. O que é o tráfego orgânico? O tráfego orgânico é atrair pessoas, né, pra ver o nosso produto sem que a gente pague alguma coisa por isso. No caso, a única coisa que a gente vai investir é tempo. Então, o tráfego orgânico a gente não paga pra poder mostrar o nosso produto pras pessoas. A gente tem que elaborar estratégias pra fazer essas pessoas chegarem até a gente, tá? Tudo isso de maneira gratuita. O tráfego pago, a gente paga alguma plataforma pra poder mostrar o nosso produto pra milhares de pessoas. Beleza? Então, o tráfego pago é isso, é praticamente de imediato. Você começa a usar o tráfego pago hoje e hoje mesmo você já alcança milhares de pessoas aí, tendo a possibilidade de fazer venda no mesmo dia. Então, a primeira maneira da gente começar a divulgar o nosso produto seria uma maneira orgânica. A gente não vai pagar nada por isso, mas a gente vai investir tempo. Qual que é essa maneira? É fazer um Instagram, né, um perfil no Instagram de nicho. O que é um perfil de nicho? É um perfil relacionado a alguma área. Por exemplo, eu quero divulgar um produto de receitas, tá? Um e-book de receitas que tem várias receitas ali dentro. O que eu faço? Eu crio um Instagram, eu começo a postar coisas relacionadas a receitas, automaticamente as pessoas vão começar a chegar, vou começar a ter seguidores, porque o Instagram é uma ferramenta que cresce muito rápido, basta você ter consistência que ele cresce. Com poucos meses você consegue já milhares de seguidores ali. Então você começa a postar story, começa a postar no feed, as pessoas vão começar a chegar, você começa a interagir com elas ali. No direct você conversa, tira dúvida, gera valor pra pessoa, gera um relacionamento, não fica tentando enfiar a venda, goela abaixo da pessoa, não. Tem afiliado que começa a vender hoje e já quer enfiar link na pessoa, goela abaixo, as pessoas não gostam disso. Gera relacionamento primeiro, tira dúvida das pessoas, ajude a pessoa primeiro, dá um e-book de graça pra ela, se tiver uma isca digital, depois você faz a oferta. A venda vai ser uma consequência de um bom relacionamento que você teve com essa pessoa. Então a primeira opção seria essa, criar um Instagram de nicho, criar um Instagram de nicho pra você ir crescendo uma audiência. Eu conheço muita gente que tem Instagram de nicho, que a pessoa nem aparece, a pessoa só posta coisas ali relacionada àquela área daquele produto ali, relacionada ao produto, e vende todo dia. E não é só uma venda por dia não, é várias vendas por dia. O Instagram de nicho você pode ter uma esteira de produtos, ou seja, você pode pegar vários produtos do mesmo nicho, porém com valores diferentes. Quando você estiver conversando com a pessoa pra fazer a oferta, você pode oferecer o produto de maior valor, e se ela achar que tá caro, você pode mostrar produtos da mesma área, porém com valores mais baixos, assim você não perde a venda. Sempre faça a chamada pra ação também. Poste nos stories, né, que o link do e-book do produto tá na bio do seu Instagram. As pessoas têm que saber onde que elas vão encontrar o produto. E se você estiver conversando com a pessoa no direct, você vai enviar o link no direct da pessoa, beleza? Então essa foi a primeira maneira, tá? Criar um Instagram de nicho, crescer uma audiência e vender pra essa audiência. Você não paga nada porque é tráfego orgânico, tá bom? Um exemplo aqui de um Instagram de nicho é esse perfil aqui, ó. Receitas Fits Simples. Pessoa não aparece, ó. Vídeos e fotos, tem stories aqui, tem uns destaques, e aqui tem um link, possivelmente é um link de afiliado. Foi o que eu falei. Sempre deixar aqui um link, o link de afiliado na bio aqui do Instagram. E sempre, tá? Camufle o seu link de afiliado. No vídeo que eu fiz da Abraip eu ensinei como que faz isso, tá? Use o Bitly pra você encurtar o link de afiliado, porque o link de afiliado ele é feio, cheio de código. Aí com o Bitly você encurta ele e deixa ele pequenininho assim e mais bonito, né? Com o texto aqui, com o nome do site, com o nome do produto. Então isso aqui é um Instagram de nicho, tem bastante seguidores. O Instagram ele cresce muito rápido, tá? Se você tiver consistência, tiver foco, você consegue crescer um Instagram muito rápido e fazer vendas ali no orgânico sem pagar nada por isso, tá bom? A segunda opção seria o tráfego orgânico também de vídeo review no YouTube. O que é vídeo review? Vídeo review é quando você pega um produto que tá vendendo muito, tá? Tem que ser um produto que esteja vendendo muito. Por quê? Porque quanto mais esse produto tá vendendo, quer dizer que tá tendo muita busca lá no YouTube e no Google. Então se você fizer um vídeo review falando sobre esse produto, possivelmente a pessoa vai no YouTube procurar saber informações sobre esse produto. Ela vai encontrar o seu vídeo lá e compra no seu vídeo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu peguei esse produto aqui, ó. Lax Prost, joguei ele no YouTube. E aqui já tem alguns vídeos review. Olha só, esses aqui são vídeos review. Se eu clicar aqui, ó, nesse vídeo, olha só. Possivelmente vai ter o link de afiliado. Olha só o link de afiliado aqui desse cara que fez esse vídeo. Aqui, possivelmente no vídeo, ele vai estar falando sobre o produto, né? Ele vai estar falando sobre o produto, passando informações, tirando dúvidas sobre o produto, quebrando objeções. Porque o vídeo review, ele funciona da seguinte forma. As pessoas, elas conhecem esse produto e vai no YouTube ou no Google pesquisar. Se ela for no YouTube pesquisar, e se você fizer um vídeo, você vai fazer um vídeo tirando as dúvidas. A pessoa que tá buscando, ela quer apenas tirar dúvidas pra comprar. E se você tirar a dúvida dela, ela vai comprar no seu link. E é muito importante que você sempre faça uma chamada pra ação, falando que o link do site do produto tá na descrição do seu vídeo, e que se a pessoa quiser comprar, é só entrar na descrição, acessar o link e comprar. Ela comprando pelo seu link que tá na descrição do seu vídeo, você recebe a comissão. E você pode fazer aparecendo, né? Fazer o vídeo aparecendo, ou não. Você pode gravar a tela do seu computador, mostrando a página do produto, mostrando ali tudo que tá na página de vendas do produto, né? Os benefícios do que o produto é feito, quantas cápsulas deve tomar se for um produto físico, né? Quantas cápsulas que deve tomar ali por dia, qual prazo pro produto chegar na casa da pessoa, se for um produto físico, né? Aí vai aparecer os depoimentos também ali no site, né? As provas sociais, os depoimentos das pessoas que comprou, vai tá mostrando no site. Então você vai mostrando isso pra pessoa, e depois você faz a chamada pra ação, e fala que se ela quiser comprar o produto, você vai deixar o link do site na descrição do seu vídeo. Vídeo review funciona muito bem, porque igual eu falei, se o produto ele tá vendendo muito, quer dizer que tem muita gente buscando sobre ele. E se a pessoa tá buscando no YouTube, e você tem um vídeo lá posicionado, é 100% de chance da pessoa comprar no seu vídeo. Basta você tirar todas as dúvidas dela no vídeo. Então essa foi a segunda opção, vídeo review no YouTube, que é tráfego orgânico, você não precisa pagar nada por isso, tá? É tráfego orgânico, você faz as pessoas chegar até você ali sem investir nenhum real. E lembrando que pra você fazer vídeo review, você não precisa comprar o produto, tá? Você não precisa comprar o produto. Você pode apenas falar sobre aquele produto. Você pode ler a página de vendas do produto, estudar a página de vendas, e passar as informações que tá na página de vendas pra pessoa. As pessoas, elas querem apenas tirar dúvidas relacionadas àquele produto, beleza? E a terceira opção pra vender como afiliado na Bripe, pra vender os produtos da Bripe como afiliado, seria o tráfego pago, tá? É o Facebook Ads. Terceira opção, o Facebook Ads. O Facebook Ads é criado aqui dentro do gerenciador de negócios, dentro do gerenciador de anúncios aqui do Facebook. Inclusive, vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo que eu ensino a criar anúncio passo a passo do zero, tá? Ensino isso passo a passo a você criar seu anúncio aí. Depois, se você tiver interesse, entra aqui na descrição, assiste o vídeo lá, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Tá bem passo a passo, tá bem assim, detalhado mesmo, tá bom? Então, o Facebook Ads, ele é uma excelente ferramenta pra gente tá vendendo aí produtos na internet. E são aqueles anúncios patrocinados, né? Quando a gente tá ali no Facebook, a gente vê ali no feed um anúncio escrito patrocinado, ou lá no Instagram também, nos stories, né? Que ele arrasta pra cima. Aquilo ali, quando a gente vê um escrito patrocinado, isso aí é um anúncio e foi feito no Facebook Ads, tá? O anúncio no Facebook Ads, a gente pode rodar ele no Instagram, no Facebook, porque as duas plataformas é a mesma empresa. E você não precisa ter uma conta no Instagram pra poder criar um anúncio lá no Instagram. O próprio Facebook, quando você cria ele aqui dentro do gerenciador, ele te dá a opção de você anunciar lá no Instagram, mesmo não tendo uma conta. O Facebook, ele simula uma conta pro seu anúncio aparecer no Instagram. E aqui, no Facebook Ads, você vai precisar de uma página, tá? Pra você veicular os seus anúncios. Você vai precisar de criar imagens, né? Pro seu anúncio ou vídeos. E vai precisar do site, né? Do seu site aí, da sua estrutura própria, que vai estar o seu link de afiliado dentro da estrutura pra você fazer as suas vendas. Aqui no Facebook Ads, tô com a minha conta aqui, essa conta nunca foi usada. Aqui no Facebook Ads, você tem a opção de mandar a pessoa, né? A pessoa vê o seu anúncio, ela clica ali e vai direto pro site do produto. E você tem a opção de mandar essa pessoa pro WhatsApp. Pro WhatsApp, pro Messenger ou pro Direct do Instagram. Eu acho, principalmente pra iniciante, é melhor fazer esse objetivo de campanha que leve pro WhatsApp. Por quê? Porque é um objetivo mais barato, tá? O seu anúncio, ele sai mais barato. E também, você consegue converter mais. Por quê? Porque você vai conversar no um a um com a pessoa. Você vai tirar dúvidas, você vai quebrar objeções, você pode enviar vídeos de depoimentos, você pode enviar fotos. E você tem a possibilidade também de fazer a esteira de produtos. Você pega ali, igual eu falei, né? Você pega vários produtos do mesmo nicho, porém com valores diferentes. Você faz a oferta pra pessoa, né? Se ela achar caro, você oferta um outro produto do mesmo nicho, porém com valor menor. Mas foi aquilo que eu falei. Não fica tentando enfiar a venda agora abaixo. Gera relacionamento pra pessoa, tira todas as dúvidas dela, faça perguntas pra elas, entenda o problema da pessoa. Depois, você faz a oferta, tá? Facebook Ads, então, é a terceira opção que a gente usa aí, tá? É uma ótima opção pra gente tá fazendo vendas dos produtos da Bripe aí, como afiliado. E só uma observação, aqui no Facebook Ads, o Facebook, o valor mínimo pra você anunciar por dia, é de um dólar. Então, a partir aí de aproximadamente 5,50, 5,60 reais, né? 5,60 reais aí, 5,50 reais por dia, você já pode estar anunciando no Facebook Ads. Com valor baixo, assim, eu oriento fazer anúncios que levem a pessoa pro WhatsApp. Então, vamos pra quarta opção, que é o Google Ads. O que é o Google Ads? Eu peguei esse produto aqui, né, que eu tava olhando aqui, ó, o Laxprost, né, que é um produto aqui da Bripe, que eu mostrei pra vocês aqui de exemplo, esse produto aqui, joguei ele aqui no Google, tá? Na rede aqui de pesquisa, na busca lá do Google mesmo, e apareceu isso aqui. Olha só, anúncio, anúncio e anúncio. Isso aqui são anúncios do Google Ads, tá? São anúncios do Google Ads. A diferença do Google Ads pro Facebook Ads é que no Facebook Ads, a pessoa, ela não tá buscando por nenhum produto. Ela tá simplesmente navegando ali no Facebook, no Instagram, e o seu anúncio aparece na cara dela. Ela não tem intenção nenhuma. O seu anúncio aparece na frente dela. Aqui no Google, não. Aqui no Google, você viu que eu pesquisei aqui o nome do produto, tá? Vamos supor que eu tenha interesse nesse produto. Eu pesquisei esse produto aqui, e apareceu pra mim aqui três anúncios no Google Ads. Esses anúncios aqui são anúncios criados dentro da plataforma do Google Ads. Ou seja, o Google Ads, ele é uma ferramenta de pesquisa. As pessoas, elas já estão buscando por o nome de um produto, ou por alguma área. No caso dos afiliares, né? Da gente que é afiliado, a gente anuncia produtos que estejam vendendo. Produtos que estejam vendendo bastante. Por quê? Quanto mais esse produto, no caso, né? Se ele tá vendendo, quer dizer que tem muita gente buscando. E se tem muita gente buscando, dá pra gente fazer anúncio no Facebook Ads pra gente encontrar essas pessoas. No Google Ads, né? No caso. Então, tem gente buscando o produto, a gente tem que criar anúncio no Google. Por quê? Porque quando a gente tem... Se tem gente buscando, se tem demanda, né? Tem que ter oferta, tá? Então, eu sempre recomendo, se for fazer anúncio no Google Ads, pega um produto que esteja vendendo muito. Geralmente, os produtos que ficam no topo da plataforma ali, no topo da Briper, eles são aqueles que estão mais vendendo. Então, a vantagem do Google Ads, né? É que a pessoa, ela já tá buscando pelo nome do produto. Por isso que é bom você pegar um produto que esteja aí vendendo bastante, porque possivelmente ele vai estar tendo muitas pesquisas. Então, e se você tiver um anúncio aqui no Google, possivelmente, você consegue fechar mais vendas, tá? Essa é a vantagem. No Facebook Ads, o anúncio aparece na frente da pessoa, ela não tem tanta intenção assim de comprar. No Google Ads, a pessoa já tá indo atrás desse produto, tá? E possivelmente aí, 80% de chance, ela tá querendo comprar esse produto, tá bom? Se o seu anúncio estiver bem feito, possivelmente, a pessoa compra aí no seu anúncio fácil, fácil. E tanto o Facebook Ads, quanto o Google Ads, tem a opção de você pagar por boleto, ou por cartão de crédito. Se for boleto, você gera um boleto dentro da plataforma, paga esse boleto na lotérica, no valor que você quer, esse valor vai cair como crédito, tá? Aí você usa esse crédito. Eu não recomendo boleto, não gosto de usar boleto. Sempre usei cartão de crédito. Por quê? Porque eu tô ali anunciando, se eu quiser escalar, eu aumento lá o orçamento, e o meu cartão, o Google, né, ou o Facebook manda pro meu cartão. Eu não preciso ficar pagando boleto, esperar boleto, o pagamento cair, pra poder ficar pagando ali o valor, entendeu? Então eu sempre recomendo usar cartão de crédito, tá bom? E se você chegou até aqui, comente o que achou do vídeo, qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou te responder. Eu já falei no início do vídeo, vou falar de novo, tá? Escolha apenas uma dessas quatro maneiras que eu falei nesse vídeo, se aperfeiçoe nela, e só depois que você tiver experiência, pule pra outra estratégia. Não faça as quatro maneiras de uma vez, senão você pode se perder no meio do caminho, e não ter resultado, tá? Escolha a maneira que você se identifica mais, e se aprofunde mais nela. E só depois que você tiver tendo resultado, ganhando experiência, você pode pular pra outra, beleza? Então vai deixando o joinha no vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, ativa o sininho. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo, e tchau, tchau!